Uma medida adotada pelo município aqui de Curitiba foi transformar as UPAs em centros de internamento. É um plano de contingência, tá? Também foi cobrado dos hospitais privados para aliviar o atendimento de pacientes com coronavírus no sistema público de saúde. Dá uma olhada nessa história aqui, ó. Pacientes que deveriam ser estabilizados e transferidos para um hospital agora ficam internados. A transformação de unidades de pronto atendimento em centros de internamento faz parte do plano de contingência da pandemia em Curitiba. Duas UPAs funcionam como hospitais e outras sete em modelo híbrido, a exemplo da UPA do Boa Vista. Aqui são recebidos tanto urgências e emergências de outras doenças como pacientes da Covid-19 que necessitam de internamento. A estratégia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, deve evitar a necessidade de abertura de um hospital de campanha. As nossas UPAs são infinitamente melhores do que abrir uma barraca num campo de futebol. Eu não consigo atender paciente e não vou ter a medicação e o suporte que eu preciso. Nós fizemos uma opção que nós temos estrutura. O hospital de campanha faz quem não tem estrutura. O plano também inclui a transformação de 42 das 111 unidades básicas de saúde em mini UPAs para atendimentos de casos leves e moderados. Outras 10 atendem exclusivamente crianças e gestantes. Com essas mudanças, Curitiba espera minimizar a demanda por leitos exclusivos para a Covid-19. Mas, durante a sessão da Câmara de Vereadores, a Secretária de Saúde alertou para a necessidade de um plano de contingência da rede privada também. Eu estou, inclusive, hoje baixando um decreto exigindo que a rede privada nos apresente em 24 horas o seu plano de contingência. Porque nós fizemos no SUS, todos os hospitais da rede SUS, nossos, públicos e contratados, tem um plano de contingência que a gente monitora. Um ano após o início da pandemia, Curitiba enfrenta o pior momento. Pouco depois da publicação do decreto que manteve a bandeira laranja, um vídeo enviado à nossa equipe mostra a fila de ambulâncias em frente ao Hospital do Trabalhador. Estupido a ambulância, não tem mais onde pôr vítima. Esse profissional da linha de frente esconde o rosto, mas não a apreensão. Há duas, três semanas o aumento da demanda de pacientes com problemas respiratórios, não existe mais aquele grupo de risco. Nós temos vários pacientes de criança a jovens e adultos. Nunca será suficiente leito se não houver atitude das pessoas.